Olá mundo, eu sou a Managamini. Se você aí quer viajar para os Estados Unidos, provavelmente você já sabe que existe um pequeno detalhe para poder entrar no país, que é o visto americano. E é sobre isso que eu vim aqui falar hoje, eu vim dar umas dicas para vocês, vim contar como são as etapas para tirar o visto americano. Mas lembrando, esse vídeo vai ser só sobre as etapas, resumidamente, para você entender como é o processo. Mas fica de olho aqui no canal, porque vão ter mais dois vídeos sobre esse assunto, com mais detalhes explicando como é cada etapa e tudo mais. E antes de começar, são quatro etapas. A primeira, ter um passaporte. A segunda, preencher o formulário DS-160. A terceira, pagar a taxa. E a quarta, agendar o CASV e a entrevista no consulado. E uma dica que eu quero dar para você é o seguinte, se você está pensando realmente em viajar numa data X, mais, a dica que eu dou é para você primeiro tirar o seu visto e depois ver a questão de pagar viagem, comprar passagem, etc. Porque ter uma viagem fechada, ou uma passagem comprada, não é a garantia de que seu visto será aprovado, tá? Então, minha dica é faça o visto primeiro. A primeira etapa do processo de visto é ter um passaporte. Então, você já precisa ter ido lá na Polícia Federal, ter tirado seu passaporte certinho, para poder dar entrada no visto, porque vai pedir o número do seu passaporte lá. A segunda etapa é o tão temido formulário DS-160. Como eu falei, eu vou explicar melhor em outro vídeo o processo do formulário, o que é, enfim. Mas todos nós sabemos que é um formulário cansativo, grande e que precisa prestar muita atenção para preencher. Porque tem umas perguntas meio estranhas, então você tem que prestar muita atenção para ver se você respondeu ou não, para ver o que você respondeu, enfim. Depois que você preencheu esse formulário, você vai imprimir a folha que saiu. Gente, uma das maiores dúvidas que eu sempre tenho com essas coisas burocráticas é o que imprimir. Então, por via das dúvidas, eu imprimo tudo. Mas, quando você terminar o formulário, você vai receber lá um... Vai estar escrito lá que é um negócio para você imprimir. Aí você pode enviar por e-mail, imprimir na hora, enfim, vai ficar lá guardado no sistema. E aí você imprime essa folha e o boleto para você pagar. Atualmente custa 160 dólares e no dólar de agora, na cotação atual, dá mais ou menos uns 540 reais. Caro, à vista, sim. Então, vai preparando o seu bolso porque tem que pagar essa taxa, sim. Depois que você pagar essa taxa, aí sim que vai abrir no sistema para você agendar a sua entrevista e a sua ida no CASV. Também vou falar mais detalhadamente sobre como é a entrevista para vocês em outro vídeo. Fica de olho aqui no canal. Aí, nessa hora, tem que prestar muita atenção também. Por quê? São duas coisas para você agendar. Você vai agendar ao contrário. Então, por exemplo, você primeiro tem que ir. A sequência certa é... Você tem que ir primeiro no CASV, que é onde você vai tirar sua digital, foto, enfim. E depois ir para a entrevista no consulado. Mas o sistema, ele libera ao contrário. Então, primeiro você vai agendar a entrevista no consulado, que é a última coisa. E depois você vai agendar a primeira, que é a ida no CASV. Vamos supor, vou colocar aqui um exemplo prático. Você marcou sua entrevista no consulado para o dia 10 de março. Vamos supor, uma hipótese. Quando você marcar, e quando abrir a janelinha lá, o quadradinho do CASV, você vai ter como opção do dia 9 para trás. Entendeu? Mais ou menos. Então, você vai agendar ao contrário. Então, pensa que quando você agendar a entrevista no consulado, antes você vai ter que ir no CASV. Mas você vai agendar depois que agendar a entrevista, entendeu? Bom, agendou, ok. Você vai ver os endereços, confira muito bem os endereços. No caso do CASV, existem dois lugares que você pode ir. Se eu não me engano, um é na Vila Mariana e o outro é ali no Alto da Lapa. Mas não é você que escolhe. O sistema vai escolher para você o local. Provavelmente por localização, mais próximo de você. Eu acho que é isso. Então, vai aparecer o endereço embaixo. E agora, gente, eu tenho uma super dica para vocês. Se você não quiser pagar um despachante para fazer isso para você, ou fazer com agências e tudo mais, você pode fazer isso sozinho. É possível, tá? Porque alguns despachantes cobram muito caro. Eu não pesquisei muitos, mas os que eu vi cobravam quase o dobro, ou mais que o dobro. Então, eu acho que não vale a pena. Dá para você fazer sozinho. O que eu indico é você ter uma consultoria. Então, eu estou aqui para indicar para vocês um lugar que dá uma consultoria. Eu fiz essa consultoria, paguei um preço super mega justo pelo trabalho que é. A pessoa faz com você direitinho, te dá dicas. Enfim, para quem mora aqui em São Paulo, no bairro de Pirituba, tem uma escola de inglês, que é a que eu faço aula, que chama Inglês Active. E eles têm esse serviço de consultoria que vai ajudar você, auxiliar você em algo que vai te dar um norte, sabe? Vai te ajudar, vai te tirar dúvidas. Então, eu vou deixar os contatos aqui embaixo, caso vocês tenham interesse. E olha, eu super recomendo. Sério, de coração. Me ajudou muito, tirou muito das minhas dúvidas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que é como eu falei, continue acompanhando o canal, porque eu vou ter mais dois vídeos sobre esse assunto. E vale a pena assistir, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!